Música Fala gurizada, tudo bem com vocês? Invadir de novo o estúdio do Edu aqui da Santos Tatu com as suas incríveis criações e customizações hoje eu estou trazendo para vocês um projeto pessoal meu e gostaria de agradecer primeiro a ele por ter finalizado a gente tem do lado esquerdo aqui os originais Patrulha do Ar e do lado direito onde tem as basezinhas a gente tem aqui os que o Edu customizou para mim alguns vídeos atrás eu mostrei para vocês que eu estava basicamente procurando as peças para montar os bonecos me recusando a pagar o valor que eles estavam cobrando e nesse meio tempo acabei encontrando com valores possíveis para o meu bolso a comprar os originais mas mesmo assim eu continuei juntando as peças para montar os Frankensteins aí mostrei em vídeo eu anunciei inclusive em sites de venda anunciei em grupos que inclusive a galera dava as risadinhas achando que o preço estava muito caro por ser sucata e no fim o meu projeto foi concluído então primeiro queria agradecer ao Edu por ter finalizado tudo isso e queria agradecer ao Maurício que é quem acabou levando para casa esses quatro caras e hoje ele me emprestou para eu poder fazer a comparação para vocês então galera esses vídeos que eu estou fazendo ele é para quebrar essa história de elitismo de burguesia enfim de ter que pagar 500 pila cada boneco cara não tem que fazer isso você pode montar o seu não fica com vontade compre mas não precisa pagar caro acha formas se está difícil de comprar não deixa de comprar coisa para casa não deixa de pagar aluguel comprar um pão comprar um leite dar um brinquedo para a tua criança cara faz de algum jeito que possa caber no bolso e você continua aí tranquilamente fazendo a sua coleção brincando tá não deixe de brincar aqui tenho um item que também é super requisitado que é o tal do paraquedas que eu brinco que é o feito de plástico de ovo de páscoa o Bruno Cabral ele faz isso de uma maneira muito legal esse é o kitzinho que ele vende e também me recusei a pagar horrores de dinheiro e cara está aqui achei excelente achei muito bom e agora eu quero mostrar para vocês e depois eu vou finalizar com esse super tanque do artilharia pesada que o Edu customizou mais uma vez beleza? gente olha só que legal comparação como é que ficou tudo isso que eu vou mostrar para vocês com foco ah olha só a iluminação do Edu aqui o negócio é muito chique ele fez somente usando referências de imagem ele não usou o boneco de verdade somente vendo imagens então aqui está o meu pode ver que o meu está detonadinho e aqui está o do Maurício muito 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 massa mesmo eu botei os meus do lado e eu já comecei a achar sem graça cara o Edu é nojento ele faz essas coisas com a gente eu comecei a achar muito sem graça meus bonequinhos aí ó vou levar para a chapeação então está aí o albatroz bem bacana curti pra caralho olha como é que ficou olha como é que ele era galera vamos botar aqui do ladinho olha como é que ele era e olha como é que ele ficou do caralho né do caralho muito legal muito legal mesmo vamos ver aqui ó vamos ver o Águia Comando agora olha só show de bola então o meu original na esquerda esse meu até ele está não está com a pintura tão detonada assim e aí aqui do lado direito a gente tem a customização a pintura das peças muito do caralho muito do caralho vejam como é que ele ficou na direita e como ele era na esquerda muito foda muito foda muito legal mesmo aí eu tenho aqui esse aqui é o meu mais detonadinho tem que levar numa chapeação em pintura aqui no no Edu até o dedinho dele é refeito ainda está no ainda está sem sem pintura mas trouxe assim mesmo queria mostrar pra vocês dessa forma mesmo e olha que legal como ficou olha as cores cara ficaram muito vivas ficaram muito bonitas então na esquerda original e na direita a customização ficou muito bom cara de verdade no vídeo ele não ele não passa a vivacidade das cores mas eles eles estão muitos animais estão muito bonitos mesmo aí ó show de bola então olha aí na direita como é que ficou e na esquerda como ele era massa hein e agora olha aí o escorpião voador galera puta esse aqui eu acho que é o meu preferido dos quatro acho muito legal original na esquerda customização na direita aí foda hein o meu está até sem o pininho ali está quebrado o pininho está sempre quebrado essa pôr de espininha de novo edu fez somente olhando fotos então como ele ficou e como ele era aqui na esquerda muito legal então galera não paga caro sejam criativos arranjem uma forma de 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 completar sua coleção essa aqui é a gringada sempre pira né que são os exclusivos é a gringada tem como fazer cara só montar as pecinhas de Lego aí massa hein e cara como eu tinha falado o Bruno você pode adquirir com o Bruno Cabral esse esses paraquedas réplica que não devem nada para os para os originais até como é que monta aqui deixa eu dar um zoom aí ó ó olha que legal bacana hein estrela show de bola agora vou tirar essas caras daqui e vamos olhar esse tanque para a gente finalizar a massa então aguenta aí aí gurizada você já conhece muito bem o artilharia pesada né então dispensa apresentações mas aqui tem um um peladinho para quem não se lembra sem adesivo sem nada para curtir bem detonadinho mesmo que o Edu me emprestou aqui para fazer o review daqui a pouco ele deve fazer um custão muito louco aqui a tampinha né a tampinha abre de um jeito meio esquisito aqui ó abre para o lado e tal e o motorzinho beleza então esse aqui é o original em cima de um como esse o Edu fez isto aqui ó eita porra eu tenho medo até de pegar velho porque ele é bonito demais olha lá olha que show de bola vamos dar uma olhada mais de perto então o que que ele tem aqui fora essa pintura sujeira tudo engraxado e tal é ele tem as já clássicas mochilinhas réplicas vamos começar a abrir os negócios aqui ó e olha o diesel aí ó o diesel tá caro tem detalhes muito foda no motor é uma pena que no vídeo não passa não passa mesmo antenas detonados olha a pazinha olha a pazinha olha lá e vem mesmo ó muito irado ó as rodas são diferentes todas sujas e olha o que que tem na da frente tem jogo tem jogo tem ó amortecedor os faróis foram refeitos muito melhores né olha a sujeira que a gente tem aqui vamos ver se eu consigo mostrar tudo detonadaço ó o canhão é gigante né cara e aí tem uma sacada muito boa olha como é que abre a tampa agora galera por que que eles não fizeram assim é assim que tinha que ser estrela asbro dá um jeito até parece né e aí já que ele conseguiu fazer a tampinha funciona desse jeito olha o que que dá pra fazer aqui ó você pode mover o farolzinho pra um lado e pro outro é ou não é demais vamos ver bem de pertinho aqui vamos ver foco me ajuda olha isso cara demais e mais tudo completamente em uso né afinal de contas isso aqui não é um objeto de decoração isso aqui era um tanque de guerra de verdade olha que legal cara nossa show de bala show 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 muito irado olha aí mantém a distância os adesivos ele que faz também aqui ainda dá pra colocar alguns acessórios de repente alguns galões e é isso cara demais né uma pena que a porta aqui dá vontade de abrir dá vontade de abrir essa porta aqui só isso que não abre porque né afinal de contas a original não abre também do caralho sério do caralho vou ficar não importa o quanto tempo eu mostro pra vocês ainda vai ter sempre algum algum tipo de de destaque pra vocês verem então vão pausando no vídeo vão apreciando o trabalho de um puta artista brazuca aí eu quase quebrei o bagulho pensou? galera muito foda bom gente me despeço de vocês mandando um grande abraço e um grande salve para os grandes artistas que a gente tem mundo afora pedindo pra vocês cara valorizem o trabalho dos artistas a customização a personalização dos itens isso faz com que os itens valham mais não menos beleza galera muito massa obrigado Edu por terminar esse projeto pessoal meu obrigado Maurício por adquirir essa essa baita coleção aí obrigado Bruno Cabral por fazer essas réplicas esses caras aqui esses paraquedas tão difíceis de conseguir e galera não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho pra receber mais conteúdo como esse valorizando sempre quem traz conteúdo pra vocês dá trabalho pra caralho pra fazer esses vídeos massa obrigado Edu por me receber aqui mais uma vez na tua casa e um grande abraço a todos fico por aqui e até a próxima tchau tchau tchau